Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do seu PobFitness, não erraba o que queres! E hoje os concorrentes são a equipa toda da Uauera Filmes, temos aqui Alexandre, Jussi, Odete e a nossa mais recém-contratada Luiana. Quem sobreviver ao workout de hoje ganhará 50 mil quanzas, quem desistir no meio perde absolutamente tudo. E agora vamos apresentar o nosso coach, ele é a pessoa que vai fazer com que os 50 mil quanzas não saiam do meu bolso, porque ele vai ter que acelerar esses rapazes. Bora! Então sim! Nós temos aqui um aperitivo do nosso patrocinador do vídeo de hoje, que é a loja Nutrição Desportiva. Eles como são sedentários e tal, então tem que lhe dar alguma droga pra todo mundo estar em pé de igualdade. Se você precisa de suplementos, contacte eles no Instagram, Facebook e por esse terminal aqui, você ganhará 5% de desconto. Se contactar, lhe dizer, olha, viemos pela Uauera Filmes, Lucas Fumba, esse vídeo tem o apoio da Wakanda Training. Vem aqui colocar o seu shape em dia, se quiseres também patrocinar o canal, é muito, mas muito bem-vindo! Tá muito leve isso, vocês vão ganhar mesmo isso. Se tem que partir alguma coisa, se tem que posto médio, vai aqui ou lá. Agora, agacha mais. Vamos lá estendida. Aqui, olha pra frente. Fechamos a nossa sequência de aquecimento. Vem aqui, ombro, ombro. Dez repetições, turma. Três agachamentos. Cotovelo alto. Não é pra largar a barra. Agacha. Puxa. Agacha. Isso aí. A barra vazia, vai ser só pra aquecer. Vamos colocar peso. Bora, subiu. Bora, mata os braço, tem que tá aqui. Pera o trabalho, isso aí. Será o nosso aquecimento? Agachamento. Quinta e vinte minutos, dez rodas, gaja. Vinte minutos, dez rondas. Ombro, cinco agachamentos. Aqui. É aqui, ombro, sobe. Agacha, agacha, agacha. Agacha, agacha. É os dois braços nesse montanho. Num entra um e depois... Agacha, agacha. Três, faltam duas. Vamos lá. Agacha. Num vale, num contorno. Num contorno. É aqui embaixo. Põe a barra no chão, descansa o tempo suficiente pra fazer bem a repetição. Tem nove minutos pra trabalhar. Bora, barra. Isso aí, agacha. Centro, centro, centro. Isso aí. Estamos como, Juss? Tá bem. Tem que me avisar sempre que fecha as uma roda. Puxa, abarra, ao mesmo tempo. Tem cinco minutos. Isso é ok, tá na fazenda. E bem, pessoal, chegamos ao final do workout. Nenhum deles conseguiu finalizar o outro. Isso não era pra ganhar. Já sabíamos que ninguém ia ganhar. Quem saiu com mais rondas? O coach disse que a Luiana foi a primeira a terminar. Então, Luiana. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco mil quasasas pra ti. Muitos parabéns. O que você tem a dizer? Valeu a pena, valeu a pena. Vamos dar. Mil quasas ao coach? Pra beber água, pra ver o que são. Pra ser um incentivo. Pra participar da próxima vez. Então, Luiana, o que que achas que faltou pra levar os 50 mil quasasas? Mais determinação. E acho que se fosse pelo menos 100 mil, eu ia vencer. O dinheiro era pouco. Então, próxima semana será 100 mil quasasas. Vês concorrer? Claro, não posso faltar. O que que achas que não era pra ganhar se você foi com menos da metade da carga permitida? Até aí tudo bem, mas as minhas habilidades, nem eu consegui. Na próxima semana serão 100 mil quasasas. Quem não conseguir terminar, mas sair em primeiro lugar, como a Luiana saiu, vai levar 50 mil quasasas pra casa. Só por ter terminado em primeiro, quem conseguir terminar são 100 mil quasasas. Aceita? Não sei. Já não sei. É só não castigarem nos aquecimentos. Foi um treino muito cansativo, mas da próxima vamos fazer melhor. Nosso colaborador, olha o shape. Barriga toda trincada, peito, tríceps, bíceps. Tá faltando massa, mas ele já tá dividido. E aqui temos um pançudo. Achas que dessa vez vai levar a vitória e não vai deixar uma menininha como aquela levar o dinheiro? Vou. Da próxima vez vou levar, até porque próxima semana é meu aniversário, pessoal. Dia 24 é meu aniversário, então... Próxima semana vou levar os 100 mil quasasas em casa. Então, pessoal, muito obrigado por ter acompanhado. Eles na próxima semana vão se preparar melhor e o prêmio vai subir pra 100 mil quasasas. 100 mil quasas. Então, próxima semana, prêmio 100 mil quasas. Vamos ver quem vai conseguir finalizar o workout. É nóis, pessoal.